Então vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem que ser os dois, bem gostoso É só sentir o cheirinho xibu Eu quero ver a moreninha Vai descer até um 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 Agora tampa o olho com os dois Agora pode virar Só não pode encostar, hein, velho Na hora que você sentir o cheirinho xibu Não vai fazer nada com o mundo, viu Rafael É a moreninha do turner, pô Eu quero ver a sim Vai descer até um 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 Vem descer até um Gostou que tá quase? Salva de pau Estão quando funcite Têm de caráter